Antônio Moreiras é gerente de projetos e desenvolvimento em NIC-BR desde o Brasil. Muito obrigada, Moreiras. Olá, eu sou Antônio Moreiras, de NIC-BR. Meu espanhol é muito malo e eu preparo muitas notas para tratar de me comunicar com vocês de uma maneira que vocês possam entender melhor. Então, vocês vão me ver com o meu computador todo o tempo aqui. Eu sou gerente de projetos e desenvolvimento em NIC-BR e um dos projetos dos quais eu sou responsável é ntp.br. Mantenemos uma série de servidores em NIC-BR, uma série de servidores de tempo em Brasil disponíveis em internet. Grátis para todos os provedores e todos os sistemas autônomos na internet em Brasil. São servidores abertos. Se você não está em Brasil, também pode usá-los, mas os mantenemos principalmente para o uso em Brasil. Com a experiência de manter esse serviço, eu quero falar hoje da sincronização de tempo em internet e de NIC-BR. Este é um tema que não me chama muito a atenção, algo que os técnicos não me veem com cuidado, mas eu acho que hoje em dia temos razões para olhar mais detalhadamente. Ntp e a sincronização horária em internet estão vinculados cada vez mais profundamente com o tema da segurança em internet. Recientemente, se criou uma nova extensão para fazer que a Ntp e a sincronização horária sejam mais seguros. Esta extensão se chama NTS, Network Time Security. E principalmente, vou contar-lhes sobre ela aqui hoje. O primeiro passo é entender por que usamos Ntp. Os relojes das computadoras em geral, dos servidores, dos equipos de rede estão muito mal. Não são capazes de manter um sincronismo. Não são capazes de manter a hora correta sem uma ajuda externa. Estes relojes podem errar o tempo avançando ou atrasando vários segundos ao dia e isto é muito malo. Rompe o registro de logs, rompe o funcionamento de protocolos criptográficos, rompe o funcionamento de aplicações que dependem do tempo. Para que as computadoras, os dispositivos de rede, o software, a criptografia, os protocolos de internet funcionem corretamente, precisamos de relojes sincronizados e estandarizados. É neste contexto que entram os servidores Ntp. Ntp logra manter sincronizados os relojes dos equipos de rede com uma referência externa, com um estándar de tempo global. Ntp é muito livre, utiliza poucos recursos informáticos, poucos recursos de rede e é fácil de instalar e configurar. Em muitos equipos, a dia de hoje, já está disponível por defeito, mas tem que ter cuidado porque nem sempre a configuração por defeito é a configuração mais adequada para o nosso uso. Ntp trabalha com uma topologia hierárquica no modelo cliente-servidor, onde normalmente um cliente também pode funcionar como servidor para outros clientes. Foi desenhado dessa maneira para ser escalável, para poder sincronizar a hora de todos os dispositivos na internet. Mas como é um software extremamente livre e um protocolo extremamente livre na prática, a possibilidade de ter vários níveis hierárquicos nesta topologia não é tão útil. Assim, por exemplo, no Brasil, no sistema que chamamos Ntp.br, nos servidores que colocamos à disposição na internet, colocamos à disposição a base desta hierarquia, a base desta topologia hierárquica, é a dizer, servidores conectados diretamente à fuente de tempo, que chamamos de Strato 1. Há outros modos operativos para Ntp. Por exemplo, pode funcionar em modo Moodcast ou em modo simétrico, onde não há servidores e clientes, mas os dispositivos são como pares. No mesmo nível hierárquico, um pode sincronizar o outro. Na prática, recomendamos não utilizar estes outros modos. Use só o modo cliente-servidor. Uma das razões disto é que a nova extensão de segurança, Ntp, só funciona em modo cliente-servidor. Na prática, não tem que preocupar se o servidor com quem está se sincronizando é o Strato 1, Strato 2, Strato 3, onde está na hierarquia. Há muito pouca diferença na qualidade da sincronização e na qualidade do tempo. Também é importante ter em conta que a especificação Ntp não só especifica um protocolo no sentido estricto de como se formam os paquetes e o intercâmbio de paquetes, mas que também especifica um algoritmo. Especifica como deve funcionar o software no computador ou dispositivo. Como manejar essa informação dos diferentes servidores, dos diferentes relógios, das diferentes referências de tempo, para depois sincronizar o relógio local. E o algoritmo, inclusive, especifica como se deve fazer essa sincronização do relógio local. Assim que, apesar de ser muito simples de usar, apesar de que o software é muito ligero, Ntp é um sistema sofisticado, complexo e eficiente. Ntp obtém informação de relógio, obtém informação de tempo, referência de tempo, de múltiplos servidores, por certo. Este é um ponto importante na configuração de Ntp. É importante que tenha várias referências de tempo externas, ao menos três, se é possível, mais. Dela diversa informação de tempo que Ntp obtém de cada uma das referências, e a partir da comparação entre essas diferentes referências, Ntp é capaz de descobrir quais dessas referências têm o relógio correto e quais não. Também pode averiguar quais dessas referências, entre as referências correto e quais são as melhores referências. É a melhor, tem a informação mais precisa, e pode escolher algumas referências secundárias para complementar essa informação. A partir dessa eleição da melhor referência, Ntp sabe como ajustar o relógio local. Por tanto, disciplina o relógio local. Não só vai ali e move a manecilla do relógio da computadora, mas que muda a frequência do oscilador. E muda se o relógio funciona mais lento ou mais rápido, na computadora ou no dispositivo de rede. Isto é bastante interessante porque é um processo em loop cerrado. Ntp aprende o errore do relógio local e o correto para que, se perdeu as referências de tempo no futuro, perdeu a conectividade da rede, ainda consegue manter o relógio local funcionando corretamente, ou, ao menos, mais corretamente do que seria se simplesmente funcionasse por si só. Ntp também garantiza a monotonía do tempo. É a dizer, o tempo sempre avança. Ntp não permite que o relógio se ajuste para trás nunca. Nunca retrasará o relógio da computadora em uma configuração de tempo, em um ajuste de tempo. Ntp também pode fazer uso de criptografia para aumentar a confiabilidade general do sistema, para que o cliente sepa que está usando a referência correta, para que o cliente possa estar seguro de que realmente está usando a referência que se configurou ali. Quando falamos de segurança, solemos pensar em três propriedades. A confidencialidade, a integridade e a autenticidade da informação. No caso da informação de relógio, da informação de tempo, a confidencialidade não se considera um problema. O tempo está estandarizado, a informação horária é a mesma para todos e é pública. Por tanto, não há necessidade de cifrar a informação de tempo que se transmite através da rede com o Ntp. Os algoritmos que mostrei nas diapositivas anteriores conseguem garantir a integridade da informação de tempo de maneira muito satisfatória se o Ntp está configurado corretamente. O cifrado, então, no Ntp, ajuda principalmente a garantir a autenticidade da informação. É isto que o Ntp traz de novo para o Ntp. É a dizer, o Ntp e outras formas de criptografia que já se usavam no Ntp tratam de garantir que o servidor que estou consultando é o mesmo. Quero estar seguro de que estou buscando a informação de tempo em uma referência em que confio e que ninguém se faz passar por ela. O Ntp não é a primeira forma de cifrar que se incluiu no Ntp. Desde há muito tempo, desde a versão 3 de Ntp, existe a possibilidade de utilizar Symmetric Keys, claves simétricas. A mesma clave criptográfica no servidor e no cliente. Este método funciona, incluso nas versões mais novas, mais recentes de Ntp, e ainda pode usá-se. Só que com a clave simétrica não há uma forma automática de gerar ou almacenar ou transmitir esta clave de forma segura. Isto deve ser feito por algum meio externo. Mas se faz, pode usar e é muito bom. Com o Ntp versão 4, se criou um protocolo chamado Auto Key para gerar as claves de forma automática, e o qual foi um completo desastre. Tem problemas intrínsecos, problemas em seu desenho, na forma em que foi desenhado, que o faz inseguro. É complicado, não funciona com o Ntp. Então, sob nenhuma circunstância, o usá-se. Não se deve usar Auto Key. É considerado deprecated. Agora, mais recentemente, temos o Ntp, Network Time Security, que é do que falarei nas próximas diapositivas. Antes, a segurança não era uma preocupação quando se tratava de sincronizar a hora na internet. Mas muitas coisas mudaram nos últimos anos. A internet cresceu, a internet se tornou mais descentralizada, e tivemos muitos incidentes de segurança relacionados ao Ntp, com o software em si, com a implementação de referência. Também existe uma crescente interdependência entre a hora correta, a medicão correta do tempo e a segurança. Por exemplo, a necessidade de armazenar registros, logs de aplicações com marcas de tempo correta. Hoje, em muitos lugares também existem requisitos legais e de cumprimento para armazenar esses registros, incluindo a informação de tempo correta. Então, o Ntp, Network Time Security. O Ntp é a nova extensão de segurança para o Ntp. O seu desenvolvimento começou em 2015 e se estandarizou em 2020, em RFC 8915. E o que é o Ntp? O Ntp é um mecanismo que usa o TLS para implementar o cifrado em Ntp em modo cliente-servidor. O TLS é o mesmo protocolo de segurança utilizado na web. Então, com o Ntp vamos usar o mesmo tipo de certificados que usamos para os sites web, que usam o HTTPS. O Ntp se divide em dois componentes. O primeiro se chama Nts-KE e serve para estabelecer as claves utilizadas para o cifrado. O segundo componente são as extensões do protocolo Ntp versão 4 que permitem realmente usar esse cifrado ao intercambiar os paquetes. Como mencionei anteriormente, o objetivo não é cifrar. Não está cifrando a informação de tempo em si. O objetivo é firmar essa informação de tempo criptográficamente para que estemos seguros de que proviene do servidor correto. O Nts tem uma série de características interessantes. Pode proporcionar a identidade para um servidor determinado, para uma referência de tempo determinada. Logra autenticar a um cliente nesse servidor para que o cliente este segura de quem é o servidor. Proporciona proteção contra ataques de repetição. Um cliente pode detectar o ataque. O Nts proporciona ao cliente a possibilidade de que identifique que uma resposta é a resposta a uma solicita específica. O Nts não piora a privacidade do sistema Ntp. Ou seja, não divulga nenhuma informação que permita a identificação de um cliente. Por exemplo, quando realiza consultas desde diferentes redes. O Nts está desenhado de tal maneira que não funciona como um protocolo para ser explotado para a amplificação. As respostas nunca são mais grandes que as solicitudes. O Nts é escalável porque está desenhado para que o servidor não tenha estado. E, finalmente, o Nts não degrada a qualidade da sincronização do tempo do Ntp em si. Na operação do Nts, em primeiro lugar, o cliente se conecta a um servidor Ntske para intercambiar parâmetros criptográficos. Isto se faz no porto TCP-44-0. Ali se faz um handshake TLS. O servidor Ntske depois compartilha alguma informação criptográfica com o servidor Ntp. Uma vez superada esta fase, o cliente começa a falar com o próprio servidor Ntp por o porto habitual, que é o porto UDP-123. Os parâmetros criptográficos que se enviam entre servidor e cliente nos campos de extensão Nts. Permitindo a autenticação dos paquetes. Vejam que servidor Ntske e servidor Ntp, na prática, podem ser o mesmo software. O mesmo software. De fato, os softwares que vou falar deles são implementados desta forma. Ntske e servidor Ntp são uma só coisa. Mas, conceitualmente, são separados. E nesta diapositiva temos a mesma informação, um pouco mais detalhada. Então, está para consulta. E nesta diapositiva também temos a mesma informação da troca de paquetes Ntp, um pouco mais detalhada. Está aí para consulta. Temos hoje dois softwares que podemos usar com Nts. Um deles é Ntp-sec. Este software é um fork da implementação de referência de Ntp realizado em 2015. Se realizou uma limpeza importante do código, um reforço de segurança e uma modernização do código. Hoje, Ntp-sec é mantido activamente por um equipo experimentado que respondeu adecuadamente a todos os incidentes de segurança que surgem. É um software maduro que pode ser usado em produção. A segunda alternativa é Crony. Crony é uma implementação mais nova e moderna de Ntp. Também de excelente qualidade. Também com o mantenimento adequado. Também com qualidade de produção. E é compatível com Nts. Implementa Nts. Não utilize a implementação de referência de Ntp. Em outras palavras, a versão mais clássica do software. Porque é uma implementação muito antiga, com muitas líneas de código dirigidas a plataformas que já não existem. Há muitos incidentes de segurança e muitas brechas encontradas nos últimos anos. A resposta da equipe que mantém não sempre foi a mais adequada. E hoje existem melhores alternativas. Ambas alternativas que eu mostrei na diapositiva anterior. Ntp-sec ou Crony. Para equipos de rede, para Windows, para Mac, provavelmente não teremos suporte para Nts a curto prazo. Até onde eu sei, atualmente não temos suporte. Para estes casos, recomendo utilizar o cliente nativo da plataforma. Uma opção interessante é ter um servidor Linux dentro da sua estrutura. Funcionando como um servidor Ntp. Este servidor Linux seu será um cliente Nts para referências externas. Ou seja, se sincronizará com a internet de maneira confiável usando o Nts. E pode proporcionar uma referência de tempo dentro da sua rede. Que é em si mesma mais restringida, mais confiável, mais segura. Usando só o Ntp para aqueles equipos e dispositivos que ainda não são compatíveis com o Nts. Então, em termos de topologia, se tem um cliente que admite Nts. Por exemplo, um host Linux. Pode usá-lo diretamente com referências Nts. Se seus clientes não suportam o Nts, pode ser interessante que tenha um servidor em sua rede. Usando Ntp e Nts para se sincronizar externamente. E usando Ntp ou Ntp e Nts para sincronizar seus clientes internos. As seguintes diapositivas da apresentação mostram a configuração de Nts usando crony e Ntp sec. Tanto no rol do cliente como no rol do servidor. Os ajustes são muito simples e as diapositivas falam por si mesmas. Então, aqui temos Ntp sec como cliente. Temos só que colocar a directiva Nts para funcionar como cliente. e restartar. Instalar Ntp sec, colocar a directiva Nts e restart. Crony é o mesmo. Temos só que colocar as directivas para os servidores e Nts ao final. E já está como cliente. É só isto. Se querem criar um servidor Nts é um pouquinho, um pouco mais difícil. Então, se temos que criar um certificado, como os certificados web. podes usar Let's Encrypt, podes usar Certbot. Cria-se um certificado. Tem que prestar atenção ao FIRO, porque não é só a porta UDP 123. Agora, há também a porta TCP. A porta TCP. 4.4.5.0. Se usa Certbot e precisa abrir também a porta TCP 80 para que ele crie o certificado. Este é um exemplo de configuração do servidor Ntp sec. Para Crony é muito similar. Tem que criar os certificados. Configurar o FIRO. Depois, configurar o servidor. Estas diapositivas já estão no site do LACNIC. Só podem ver os exemplos de configuração. Muito obrigado pela sua atenção. Meus contatos estão aí na diapositiva. Estou disponível aqui o resto da semana para responder qualquer pergunta que alguém possa ter. Obrigado. Obrigado. Um forte aplauso para Moreira. Estou disponível com os temas de segurança e atualização de algumas contrasseñas de uso único. Poderíamos falar em um minuto para que a assistência possa entender por que implementar um Ntp em sua rede. E também por que usar o Nts junto. Vou tentar. Eu acho que a principal questão são os logs. Se não tem a hora correta e há um incidente. Pode ser um incidente de segurança. Pode ser outro tipo de incidente. E tem que consultar logs em diferentes dispositivos, diferentes servidores. E aqueles logs estão com a hora não compatível um com o outro. Vai ser uma bagunça. Não vai entender nada do que aconteceu. Então, é necessário que tenha um padrão para os relógios de todos os equipos. E hoje há as responsabilidades legais. No Brasil há um marco civil que pede que o provedor guarde alguns tipos de logs específicos e os entregue à justiça quando solicitado ou à polícia quando solicitado. E se isto está com a hora errada, há problemas. Pode denunciar a um usuário que não tem nada a ver com o ocorrido. Então, é algo muito simples. Algo que tem que ser feito. É isso. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Um forte aplauso para Moreiras. A apresentação estará disponível para descarga no site do LACNIC. Pasando à próxima apresentação, invitamos a Carlos Andrés Lozano Garzón. Um Israelis e seu cobramento. 厚i snake life ator?" Um abraço. Um abraço.